Eu sou de pé, alguém que você gostava de mim Aquele que eu estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Não estou disposto, mas se acertou, estou de vez E acho que é tão louco, mal Que ira do vento, dizem que sou louco É tudo é ter um rosto assim Gostar de quem não gosta de mim Né, 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 né Jove suas mãos para o céu E agradecer se acaso tiver Alguém que você gostaria de mim Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Não estou disposto, mas se acaso tiver Jove suas mãos para o céu E agradecer se acaso tiver Tem alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Tis atualmente di turistas Tis atualmente de eu Na rua, na faim da nossa Já viu?